Olá pessoal, bem aqui no canal Vida Sobre Peixes e gente, aconteceu um negócio muito doido, a gente foi pescar, pegou um peixe, sei lá, a oportunidade de ter um peixe desse, eu vi alguns vídeos já dele, já pesquisei se tem alguém desse no aquário, nunca vi e eu acho que a gente tomou uma sorte muito grande de ter um peixe desse no aquário, ele tá aqui dentro, já, eu vou mostrar pra vocês, então acompanha aí, vamos mostrar o bichinho que tá aqui dentro. Esse aqui é o nosso aquário, o nosso Conaleza em Fogo, Oscar Bartic, temos um Jundiazinho aqui dentro, mas olha agora, olha esse peixe, alguém já viu? Uma traíra nessa coloração, que eu, pelo que eu pesquisei, essa é uma traíra Chantique, e é muito linda, ela é toda amarelada, coisa mais linda, vou tentar tirar ela ali um pouco do, perto do cano, pra vocês verem ela melhor. Aí galera, acabei de tirar o cano aqui, ó, com a mão aqui dentro do aquário, olha essa traíra. Eu, particularmente, só vi em foto, vídeo, mas olha que peixe, foi pego na natureza, galera, isso aqui. Olha ela. Nunca vi um peixe tão lindo desse jeito, uma traíra tão bonita desse jeito, é diferente. Olha, tá bem ativa, tá nadando bem, esse peixe me incomodou ela nem nada, mas é um peixe bem diferenciado. É, não tem nem palavras, um peixe desse aqui, é um peixe que caiu no meu colo e é muito lindo, ainda mais pego na natureza. Pra que peixe? Uma traíra amarela, ou como muita gente chama, traíra leucística ou Chantique. É aí, e essa é a novidade mesmo. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, só passei mesmo hoje, assim, pra postar esse vídeo, que é um negócio bem interessante, foi pego esse peixe num açude na represa da natureza, e estamos com ele no aquário, um peixe incrível, nunca tinha visto mesmo pessoalmente, sempre vi de foto como eu falei. Deixe isso aí no comentário, marca algumas pessoas aí que podem explicar pra gente, sobre mais esse peixe, muito interessante, e obrigado a todos que acompanham a gente aí, no canal do vídeo sobre o vídeo, e até o próximo vídeo. Obrigado.